DJ Menor Mix Tal, 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 putaria Tal, 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 putaria Porra, porra Já que você terminou com seu ex Que se foda ele que perdeu Ai Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Quem descomeu? Eu, eu Quem descomeu? Eu, eu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Desce a força do piranha Quem me abina, o DJ machuca Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Monta sua filha da puta Não adianta concorrência, não adianta Cês vai ficar tritando, mas não vai arrumar nada Essa é a DJ Amanda Z.O A mais brava do universo, tá ligado? Esse é o Menor Mix Moleque bravo da produção Moleque bravo da produção E o DJ Menor Mix Tal, 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 tal pra putaria Tal, 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 putaria Já que você terminou com seu ex, que se foda ele que perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Quem descomeu? Eu, eu Quem descomeu? Eu, eu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Desce sua filha da puta 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 Desce porção do piranha Quem vem a pinta, fugiu de machuca Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Monta sua filha da puta Desce sua filha da puta Não adianta concorrência, não adianta Cês vai ficar tritando, mas não vai arrumar nada Essa é a DJ Amanda Z.O A mais brava do universo, tá ligado? Esse é o menor mix, porém que bravo da produção Porém que bravo da produção